Atenção, gente, olha, após denúncia, polícia apreende moto adulterada em Betânia do Piauí. Rapaz, tá um negócio danado aí, nesses interiorzão aí, o povo te dizer, viu? Quando você vê uma moto sem placa por aí, às vezes tá só o bagaço. Vem pra polícia, viu? Porque pode ser que aquela moto ali que esteja nas mãos de outra pessoa pode ter custado uma vida. É o Tony Silva, é o Sorriso Novo, é? É o Sorriso, bota o Sorriso Novo aí, Fabrício. Cadê o Sorriso Novo aí? Isso, bota aí, olha, olha, olha aí, nenêzão. Espalha pra geral, Fabrício, vai! Policiais do GPM da cidade de Betânia, distante cerca de 643 quilômetros ao sul do Piauí, estavam diligenciando quando receberam informações de que um motoqueiro estaria realizando manobras perigosas em via pública. Imediatamente foi feito um deslocamento, não demorou e os policiais visualizaram o mesmo praticando a ação. Foi feito um acompanhamento e a interceptação. Logo a seguir, na abordagem, foi verificado que a motocicleta havia restrição 321. Durante a abordagem, foi constatado que a motocicleta havia adulteração no motor e no chassi. E diante das ilicitudes, os policiais conduziram o acusado e a motocicleta para a polícia civil para que sejam lavrados todos os procedimentos cabíveis ao caso. A guarnição de serviços do GPM de Betânia do Piauí recebeu uma ligação telefônica via celular funcional informando que um nacional estava conduzindo uma motocicleta fazendo manobras perigosas em alta velocidade na via pública, gerando perigo de dano à integridade física das pessoas. Diante das informações recebidas, os policiais militares saíram em diligência e conseguiram interceptar a motocicleta juntamente com o condutor no centro da cidade de Betânia. E após fazer uma abordagem veicular, foi constatado que a motocicleta apresentada com sinais de adulteração veicular no motor e no chassi, motivo pelo qual a guarnição de serviços encaminhou o autor do fato e a motocicleta até a delegacia seccional de polícia civil de Paulistano para as providências legais. Aí mais uma atividade que foi desempenhada pelos policiais militares do GPM de Betânia do Piauí e do GESBPM de Paulistano. Gente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, sem querer polemizar. A expressão está certa aí? Está certo, Joelma? Polemizar? Joelma! Ok. Ok. A Joelma não tem a voz grossa desse jeito aí. Eu não estou lhe dizendo, Dona Lúcia, que o Marcelo não está bem. Gente, olha, essa moto foi apreendida em Betânia do Piauí. Como é, Joelma? Não, não estou falando nada, não. E falando. Deixa eu dizer, essa moto foi apreendida em Betânia do Piauí, mas em todas as cidades do Piauí tem motos para cima e para baixo nessa mesma situação aí. Por que que tem? Porque nós não temos um policial para cada habitante e nunca teremos, nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. Não, não.